E agora eu vou falar linha de crédito. Estou recebendo aqui o Anderson Alcarrara, que é gerente do Banco do Brasil aqui em Três Lagos. Muito obrigado e bom dia, né? Bom dia, bom dia telespectadores, ouvintes. É muito bom estar aqui, muito obrigado pela participação. Tá certo. Anderson, vamos falar da linha de crédito PAC Maquininhas. O que é? Bom, a linha PAC Maquininhas, o PAC faz parte do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito do EBNDES, né? E esse crédito, ele vem conforme as movimentações das maquininhas, das maquininhas de cartão de crédito, de débito e cartão pré-pago. Então, por isso que ela leva esse nome, PAQ Maquininhas. Anderson, é uma linha de crédito voltada para pequeno e microempreendedor? Exatamente. Ela é exclusiva para pequeno, micro e empresas de pequeno porte. Ou seja, empresas com faturamento até 4,8 milhões por ano. Essa classificação considera o faturamento de 2019, né? Excluindo esse período da crise. Então, todas as empresas com esse faturamento podem ter acesso a essa linha de crédito, seguindo algumas outras condições, né? Ela precisa ter tido o movimento nessa maquininha de cartão no ano 2019. No faturamento de março de 2019 até fevereiro de 2020, com base nessa movimentação em que é liberado, é definido o valor a ser liberado para a empresa. Outras condições, né? A empresa, ela precisa também ter acesso a linha de crédito, né? Precisa estar com nome regular, dentro do banco, está com seu cadastro atualizado também. Agora, Anderson, você que é gerente do Banco do Brasil, essa pandemia aí causou aí modificações justamente nesse tipo de empresariado. O pequeno e o médio, sofreram muito? Com certeza. Foram os que mais sofreram, né? Com a crise, com a perca da receita, né? Com todo esse evento. E por isso que várias linhas de crédito e o Banco do Brasil tem atuado fortemente em tentar levar esse crédito. Todas essas linhas que foram lançadas durante a crise. A PQ, maquininhas, é uma que a gente está lançando recentemente, né? Está saindo agora. Mas a gente já veio até, inclusive, aqui falar sobre Pronamp, sobre FCO COVID, sobre prorrogações de linhas, de parcelas do FCO. Então, o Banco do Brasil, como uma instituição muito relevante, que detém praticamente 50% dos saldos de empréstimos aqui em Três Lagoas, a gente tem buscado dar acesso a essas linhas de crédito. São linhas que nos dão ao empresário um alívio, dão um momento para poder organizar a sua empresa para que ela continue aí agora em 2021, que estará tendo provavelmente aí uma recuperação, mesmo que gradual, mas já uma recuperação da economia. Mesmo com essa questão das linhas de crédito, que o Banco do Brasil, como você mesmo já citou, que são várias, há uma preocupação também na questão de orientar esse microempreendedor pelas dificuldades que nós estamos passando? Com certeza. A gente, até boa pergunta, permite-me falar muito da parceria que nós temos com o Sebrae, que é um grande parceiro nosso. A gente se aproximou muito. Esses dias nós fizemos até reuniões regionais, porque é muito importante que, além do crédito, o empresário tenha acesso a essa reestruturação da empresa. Hoje a gente se fala em recuperação de crise em dois momentos. Primeiro é reestruturar a empresa e, segundo, ela voltar a faturar. E por isso que essa linha é muito importante, porque ela te dá seis meses, dá ao empresário seis meses de carência para começar a pagar. Ela é de 36 meses, então é de longo prazo. E a garantia é o próprio movimento da maquininha futuro. Então ele não precisa ter um aval ou ter uma hipoteca, talvez esse seja algum entrave, num crédito, mas é a própria movimentação futura da maquininha que vai ser a garantia da operação. Então 8% do que ele faturar daqui seis meses vão ser destinados a pagar a parcela. E ele tem também aí uma movimentação que é medida, como eu falei, de março de 2019 a fevereiro. É importante destacar que o valor a ser liberado é a média dessa movimentação. Então ela é definida conforme a movimentação da empresa, limitada a 50 mil por CNPJ. Tá certo. Então se você é microempreendedor, pequeno empresário, tem essa linha de crédito no Banco do Brasil, e é que realmente para você tentar suportar esse momento tão difícil que nós estamos passando. Você há pouco disse que o empresário, o microempreendedor, precisa estar com o nome limpo. Essa é a única regra para ele conseguir essa linha de crédito? E é o faturamento até 4,8 milhões, o faturamento declarado na Receita em 2019, ter tido a movimentação na maquininha nesse período, porque é pela média, e ter o nome sem restrições, o nome limpo. Os clientes do Banco do Brasil já podem acessar essa linha de forma automática no site. Ele é totalmente digital, pode fazer todo o processo pelo site, pelo site do banco, pelo home bank. E quem não é cliente do Banco do Brasil também não precisa ter conta lá. Ele pode procurar, a gente pode abrir essa conta e já tem acesso imediato à linha, desde que ele atendeu os outros pré-requisitos do faturamento e do nome limpo. Então, é uma linha muito prática, a gente já vem liberando bastante, já tem um volume grande liberado, e a gente está procurando, como eu disse outras vezes aqui, o nosso objetivo é tentar trazer o máximo desse recurso para Três Lagoas, para a nossa economia. Como todos os outros programas, é um recurso limitado, tem 5 bilhões disponíveis no Banco do Brasil, e quem tiver acesso, primeiro recebe o crédito. Então, o objetivo da gente estar aqui informando, por um canal tão acessado, é de falar para você, empreendedor, que tem um faturamento até 4,1 milhões, nos procure para tirar qualquer outra dúvida e que a gente possa tentar levar esse crédito à sua empresa. Tá certo. E vale lembrar sempre que o empreendedor que está movimentando, a economia do nosso município movimenta um elo, uma cadeia. Ele trabalha, ele vende e também gera emprego. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, sempre é bom prestigiar este empreendedor aqui do município de Três Lagoas. Anderson, muito obrigado pela sua participação. Bom, você já falou do contato, da linhas de crédito, mais alguma outra informação? Não, vou falar para todos que, embora a gente chegue em dezembro, final do ano, a gente está atendendo, funcionando, atenderemos todos os dias úteis de dezembro, procurando buscar o máximo, trazer essas linhas de crédito para Três Lagoas. Então, nos procurem, é uma linha bem facilitada, bem menos burocrática, praticamente todos os empresários podem ter acesso.